Oh, 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 oh Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar De me aventurar, nunca me amarrei Eu te avisei O problema é seu É ser apaixonado por mim Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Ai, o problema é seu Olha meu amor, eu sei que errei Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento Do meu destempero Da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora Mas entenda amor, eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos do meu coração Estou sedento em frente ao mar e você é Água azul que mata a sede do meu coração O problema é seu O problema é seu É ser apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar E o problema é seu 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 Quando a floresta nativa disse que eu menti Que te enganei Te enganei Te enganei